Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique das Chaves, mostrar para vocês uma BMW que a gente acabou de fazer, mais um serviço nosso, que foi a cópia da chave de uma BMW 125i. O cliente tinha essa chave aqui, essa é a chave original dele, ela já funciona no carro, ver se vocês conseguem ver, olha lá o pininho, já dá partida e essa foi a chave que a gente acabou de fazer para ele, também é uma chave original e nós já codificamos a chave, duas vezes vai abrir todas as portas, uma vez tranca, esse carro já é partida e start, ele não tem slot, chave liga, sem precisar inserir a chave em nada, a chave está na minha perna, a gente vem aqui, dá na partida e o carro ligou, olha que bonitão o painel, e é isso aí pessoal, precisa fazer a chave de uma BMW, presencial, slot, presença slot, só procurar a boutique da chave pessoal, dá um like no vídeo aí, curte nosso canal, e é isso aí, cópias de chave BMW, boutique da chave, valeu, obrigado.